Fala galera, eu sou o Tio Kikin e fala dentro dessa vez para um vídeo com vocês, muito divertido de Dragon Block Super Essa série que vocês vão pra caramba, então eu vou deixar aí o seu beijo, like, aproveitando, segue no Twitter e no Instagram Que é muito importante, eu vou ficar muito feliz se vocês fizerem isso gente E olha só, hoje estamos aqui para fazer algumas coisas muito legais, que no caso, uma delas é reencarnar no mundo normal Porque, pelo amor de Deus, ficar nesse lugar aqui é muito chato Inclusive, eu até upei algumas coisas aqui, tipo, eu coloquei, aumentei um pouquinho o meu Kikin e comprei esse Potential Unlock, tá ligado? Que aí permite eu carregar um pouquinho mais meu Ki, que no caso é 55, tá ligado? E, ô Flash, você já tá aí no E-Madaio? Já, já tô aqui, agora eu só tô esperando você dar TP, amigo, amigo Tá, eu vou dar TP, porque eu pedi um Flash vir lá antes, pra, tipo, tá ligado, esperar o tempo pra ele reviver Tá, olha o Flash, vamos lá então, amigo Vamos, vamos, vamos Eu tenho que tirar meu peso, porque eu tava pesando, meu amigo Meu corpo já é pesado, porque eu sou gordinho, já Imagina com esse peso aqui, aí complicou tudo Meu Deus do céu, não sei nem como é que você tava conseguindo ficar em pé com esse negócio aí Assim, seu corpo, seu corpo, quer dizer, os pesos até eu entendo, mas seu corpo, né, amigo, amigo Vamos concordar que é bem pesado Vamos clicar aqui, ó, revive E aí, a gente voltou para a terra, e ainda com nossos itens Ah, o duro aqui, é, a gente não volta com os itens que a gente tava lá, né, os itens, tudo Mas tudo bem Ô Flash, olha só, pelo menos aqui a gente tem uma armadura bonita, né A gente pode tentar derrotar ele com essa armadura, pelo menos, já tem uma proteção Calma aí, se não me engano, quando eu morri eu tava sem armadura, agora que eu percebi Porque ela tava no meu inventário E eu tenho três sementes dos deuses, Flash Você tem quantas? Hã? Eu tenho bastante aqui, você não sabe, eu vou sair pegando Tá bom, você tá falando? Ô Flash, calma aí, eu tenho 47 de TP, será que eu posso comprar mais alguma coisa? Não sei, o que é que você vai comprar 47 de TP? É muito pouco Hum, deixa eu ver O duro que eu não tenho Mind É, eu não dá pra comprar nada mesmo, eu tenho só um de Mind Ô Flash, olha só, é o seguinte, a gente tem que tentar Derrotar o Hadith de novo, né Porque a gente já perdeu uma vez pra ele, né Eu não quero perder de novo, não Eu, dessa vez, quero ganhar dele, calma Pega a sua espada de ferro, pegou? Aham, peguei, peguei, tudo certo Mas pera, Nitro, uma pergunta Você aí tá com... A sua armadura completa, ou não? Ah, minha armadura tá completa, sim, por quê? Mas, o problema é, ela tá cheia, tipo, ela não tá quase acabando? Não, 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 tudo bem, Flash, tudo bem Não preocupa não, que ela está tudo inteira aqui Eu tenho minha espada de ferro comigo aqui, ó E com o meu ki poderoso Eu acho que eu não vou perder não, Flash Não preocupa não Mas pera, a gente não pode batalhar aqui, né A gente tá no templo Sim, sim, sim Se você puder me dar uma semente dos deuses aí, Flash Eu aceitaria, porque eu tenho três aqui, né Porque vai que eu preciso Então Ok, eu vou te dar algumas sementes dos deuses aqui Mas você tem que usar em momentos críticos da batalha Como eu sempre falo, você tem que tomar cuidado Pode deixar, pode deixar, pode deixar, Flash Não, esse daí pode ficar pra você Eu já tenho bastante aqui, já, Flash Ó, vamos lá, vamos lá, Flash Vem comigo, vem comigo Calma Vamos Eu não lembro É no bioma de terra que tem que derrotar ele? Esse bioma aqui do Dragon Block? Não sei Não sei A gente tava naquele bioma do Dragon Block Então acho que pode ir lá Cadê? Cadê você, Flash? Eu tô aqui já Calma, calma Tô chegando, chegando Você vai ter que me ajudar a derrotar ele, Flash Eu acho que eu não vou conseguir derrotar ele Então é fácil, não Calma aí Calma, eu só vou ativar o Kaioken na hora que ele aparecer Eu tava fazendo um teste Tava perdendo quase pra mim a sombra Porque, eu não sei porquê Eu acho que isso é meio fraco, Flash Eu tô só, acho, só Vai Ó Na hora que ele aparecer Eu já vou colocar Eu vou comer a semente, Flash Vai um pouquinho pra direita aí Vamos lá, vai Calma aí Deixa eu ver se consigo aumentar algum negócio aqui Um atributo? Não Não consigo Certo Vamos só carregar primeiramente, né Porque a gente tem que ficar o mais forte possível Antes da gente começar a batalha Deixa eu ver aqui o meu X Tá de Zable aqui, tá certinho Quando eu clicar aqui Eu já vou ativar o Kaioken, Flash Tá, vai Você me ajuda a distrair ele, hein Ai, 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 ai Calma Chegou, chegou Ué? Ele sumiu Por que que ele sumiu? Será que tá? Calma Agora tenta colocar agora Tá, tá, tá Pera aí Ah, start Será que tá de Ficute 0? Não, não tá, não Pronto Tirei, vamos ver Não Eu só quero nascer no mundo normal Só quero nascer na parte normal O duro que é Aqui tem os monstros É, exatamente Tem muito monstro Lobisomem Calma aí, vamos esperar um pouco É, exatamente Vamos por aqui E aí a gente voca Ai, ai, ai Nossa, dá umas bugadinhas até Tanto mon... Caramba, quanto monstro Calma Ai Tá dando uma bugada Ó, Nitra É melhor a gente esperar até ficar de manhã, né Porque se a gente batalhar assim Vai ser meio impossível Porque vai ter o Radice Vai ter o Aranha Lobisomem e tudo É verdade Então vamos fazer o seguinte Olha só Vamos esperar ficar de manhã Pra gente ter certeza Que a gente vai ganhar dele, né gente É, Flash Eu acho que deu certo, né Não tem mais nenhum monstro aqui Porque a gente derrotou também tudo Só tem um ou outro ali Mas esses daí Não se preocupa, Flash Daí a gente consegue Calma Eu só vou comer a semente dos deuses aqui Já pra gente Tá ligado? Já tá Começar com a força total Flash Um, dois, três E foi Ele tá aí Ele tá aí, Flash Calma aí Calma, não mata, não mata Para, para, Flash Para, para, para Calma aí, calma aí Ó Sai correndo dele, Flash Sai correndo Sai correndo Calma que eu consigo Eu consigo dessa vez Ai, 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 ai Consegui Olha, ele quase Calma, calma Não bate nele, Flash Eu tô quase matando ele Tá bom, tá bom, tá bom É que se tocar nele Provavelmente não vai contar pra mim Calma aí Calma que tá Ai, 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 ai Batei Eu quase morri E ele me dropou um rastreador, Flash Agora tem um rastreador aqui Calma aí Pronto Agora a minha vez, né, Nitro É, só vez, Flash Calma aí Deixa eu só colocar meu rastreador aqui, ó Caramba Calma, deixa eu ver o poder do Flash Quatro Vamos ver qual que é o poder do Flash É, distância Battle Pop Dois O Flash tá meio fraco, amigo Calma a boca, amigo Esse negócio tá quebrado Calma aí Carrega Carrega, vai Carrega o seu que Vamos ver Tá em cinquenta por cento Não tô conseguindo colocar em cem por cento Por quê? Porque não tem como, amigo Você tem que destravar o cem por cento, tá? Só desse jeito mesmo O que? Só para eu por quatro Ah, não É o Battle Power esse daqui Vai, carrega Carrega, carrega Olha, você tem treze mil de Battle Power Nossa Treze mil? Que? É mais de oito mil Esse, ô, pode ser engano Flash três Não tem isso, não? Ele está doido Esse rastreador Eu vou jogar no lixo Vou jogar no lixo Três mil? Você tem certeza? É, infelizmente eu tenho certeza Flash Eu acho que o meu rastreador tá quebrado Eu também acho Mas tudo bem, né? Então, vai Deixa eu começar Três, dois, um E pronto Coloquei o Raditz Vai, meu Deus Raditz começou batendo em mim Você sempre tem que bater nele, Flash Ai, 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 ai Ai, 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 ai Eu vou morrer Eu vou morrer Começando de Deus Come, 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 Flash Come Não, não Se conta de vida Calma, calma, calma Deixa eu bater nele Ah, ele tá batendo em mim, Flash Segura o seu macho Calma, calma, Nitro Sai dele Batei Aqui, ó, aqui, ó Você tá aqui, Flash Pega aqui, ó Ali no chão Aonde? Aqui, ó Meu Deus, Flash é cego Gente, que absurdo Ai Calma aí Meu Deus do céu Começou até chover aqui, ó Só de Só porque a gente matou o Raditz O Raditz Ele perdeu pra nós O nosso irmão Agora que eu pensei Será, né? A gente tem dois Raditz No nosso mundo? Porque Tem um pra você e um pra mim? Que é isso? Então Exatamente Mas na verdade A gente vai ter que derrotar Outro Raditz Nitreio Vai ter que matar outro Raditz? Como assim? É porque Você sabe, né? Que vai ter um Raditz Mais louco Um Raditz mais louco? Eu não acredito nisso Ah, eu acho que você tá falando Beste, mas tudo bem Você tá falando Que é questionado Então tá bom o tal, né? Não, velho Pelo que eu lembro A gente tinha A gente tinha o primeiro Raditz Aí derrotava Se não me engano O segundo Que era mais forte Que é depois que a gente Fizesse essa missão aqui Do Saibamens E do Pegar Negócio do dinossauro Aham Tá falando aqui Flash Pra gente E agora Pro Biomo Duststone Que é ali na frente, né? E tá falando Aham Pra gente comer Dez carne de dinossauros E Matar doze Saibamens Mas como é que a gente vai matar Saibamens? Eu só vim aqui Vim aqui Ah Ah, é verdade Como é que a gente vai matar Saibamens? Calma, calma Ah, Neuritro O que? Eu tenho aqui Eu tenho aqui Semente do Saibamens Não, não, não Mas calma, calma Flash Vamos só dar uma olhada aqui Pra ver se não vem, tá ligado? Tipo É só a gente clicar No banco de start aqui E aparecem eles Porque Vai que é isso, né? Não faz sentido Aham O Flash Dá a TP pra mim Deixa eu dar Vai a TP Nitrinho Ah, é É isso mesmo, Flash É isso mesmo Ele vai aparecer aqui, ó Mas só que Flash Sai da frente, Flash Que eu vou Deixa que eu derrota ele sozinho Que eu vou mostrar agora O poder da moda pra eles Eu vou mostrar O poder da moda do nitrinho Pô Vocês Não, eu sou da moda Calma, calma, calma Eu vou derrotar todos Todos Ai, o Flash Você entrou bem à frente Não foi minha culpa Não, eu tô saindo de perto Quero ver se você vai conseguir Enquanto você tá aí brincando Eu vou batalhar aqui com os meus Gente, eles tão sumindo Que que... Calma aí Acho que eu matei só um só Ué Contou só um Eu não sei porque eles sumiram Ah, eu vou ter que matar de novo É porque você entrou na safe zone Ah, droga Calma, 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 calma Então eu vou matar um de cada vez aqui, então Calma, eu vou comer uma massinha dos deuses aqui Pra me proteger Eu vou comer só porque... Só porque é da moda, entendeu, né Porque eu tô morrendo, não Tá doido Eles tão me derrubando daqui Acho que eles tão fazendo um motivo Pra me derrubar, não é possível Sai daqui, sai daqui Calma Eu vou matar Eu vou matar todos Tô quase matando Calma O drogues nem tira tanto de vida de mim agora, Flash Por causa que eu tô na moda agora Eu não preciso ficar na moda Eu não tô tirando muita vida, não Ainda bem Ai, 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 ai Calma, calma, calma Ai, caramba Eles ficam tacando pra longe Eu tô tirando 42 de dano deles E você, Flash? Tô tirando 60 58 59 60 O Flash tá mais forte que eu Tô ficando triste agora Calma Todo mundo já Já sabe disso, né Que eu sou mais forte que você Mas isso não vai ficar Vai ficar assim por não, Flash Vai ficar assim por não, não Eu vou treinar em off também Só porque você tá Tá forte Calma aí Calma, falta só 4 pra mim Beleza Beleza Eu vou levar esse daí aqui agora Ai, ai, ai Leva Leva, seu bicho feio Ai, meu Deus do céu Esse cara aqui é muito chato Meu Deus Meu dedo já tá doendo Ih, ih Matei Prontinho, Flash Acabei com 12 Ai Ufa Pelo menos eu estou inteirinho ainda E falta Peraí O meu falta alguns ainda Falta Eu só matei 9 Preciso matar mais Tudo bem Tá falando aqui, Flash Que a gente tem que comer carne de dinossauro Mas onde que ele vai arranjar dinossauro aqui? Eu disse Lembra que eu tenho carne de dinossauro, não? É verdade Pior que é verdade Só que o problema Não Mas é que sei lá Eu queria Eu queria procurar mais dinossauro por aqui Ah, então Eu já rapei bastante dinossauro Vamos ver se tem mais por aqui Tá, tá Entendi, Flash Ah Mas você tem mais de 10? Com você? Tenho, tenho Tenho mais de 10, sim Eu não sei se precisa estar na mão Ou se precisa Ou sei lá Não sei Como é que precisa estar Ou se precisa comer Ah, calma Deixa eu ver, deixa eu ver É Tá, deixa eu até Eu vou até você, Flash Vem cá Calma Deixa eu tirar o barulho dessa chuva aqui Porque o barulho dessa chuva aqui é chato, amigo Calma aí Ah, Wither Tirei Pronto Pronto Então, amigo Pelo que eu tô vendo aqui A gente Gather cooked Dinossaur meat Será que é A gente comer? Não sei Eu acho que a gente tem que matar os dinossauros, hein Vem cá Dá uma carne pra mim Dá uma carne Tá, pera, pera Deixa eu pegar aqui na minha bolsinha Ah, agora que eu lembrei o que que é, Flash O que? A gente não tem que fazer A gente tem que cozinhar 10 carne de dinossauros, entendeu? Cooked É cozinhar Eu preciso de carne crua Você tem carne crua também? Tem, tem, tem A gente vai precisar de quantas? Contando com a minha e a sua 20, mas... Sei lá Não sei se você vê É meio complicado É, exatamente Assim Eu tenho 7 aqui Pera, deixa eu ver se eu acho mais Tudo bem Tudo bem Eu vou colocar aqui Vou colocar Eu coloquei as 7 aqui Calma, deixa eu ver se você tá contando já Não sei, acho que eu tenho que... Ah, acho que eu tenho que pegar aqui na fornalha Ah... Agora eu saquei Ô Flash, olha só Se você não tiver, beleza Pega só pra mim só Se você tiver O que? Coloca só a minha e a gente faz a sua em off depois Tá, tá bom Beleza, ok Então Eu te dei 7 Uhum Tem mais 9 aí Aí eu vou precisar de quantas? Depois a gente vê as suas, Flash Porque... Tá, tá bom Tá, tá bom? Calma aí Deixa eu ver aqui Quantas que eu já... Ah, 3, beleza Falta só cozinhar mais 7, Flash Ai, meu Deus do céu, Flash A gente vai terminar essa missão E aí Eu acho que depois, Flash A gente vai tá meio ferrada, na verdade Ok Então pra completar, Nitro Coloca tudo de uma vez É melhor a gente depois separar com mais... Com mais fornalhas Mas pega tudo de uma vez E já assa tudo já É porque... Tipo assim Não sei se você sabe assim, amigo Mas... É... A gente tá ferrado porque... Depois é o... É o Vedita, né? Ah, é verdade, amigo A gente precisa treinar A gente precisa ir naquela sala do... Do tempo, Nitro É verdade É verdade, Flash A gente tem que ir nessa sala do tempo E a gente tem que treinar Pra derrotar o... O Vedita Mas eu não sei, né? Vai que a gente ganha do Vedita mesmo assim, né? Sei lá, não sei Eu não sei se o... 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 O Napa O Vedita é tão forte assim Né? Porque fazer... Vai que eles... A gente acha que eles são tão fortes Mas na verdade são fraquinhos E a gente derrota eles com o Nihit Ó, pra mim falta só uma só aqui Calma, eu vou botar as suas carnes que você pegou E... Calma Uma Beleza, Flash Aí você pode pegar o resto aí com você Pra você Ah... É... É... Protetor... Protection Porque a gente é um protetor E... A gente precisa tá na... A gente precisa tá onde? Derived and the Raked World A gente precisa... Bem, você tá um dos dois na verdade, né? Eles não estão especificando aqui Onde que é pra tá? Mas eu vou ficar aqui mesmo Calma Vai Eu já vou começar aqui, ó Um, dois, três e... Comecei! Ué? Ué? Ah, eu acho que eles só podem aparecer no... No bioma plano, né? Então vamos pra cá Olha o sentido O Vedita não nasce nesse bioma aqui? Eu não sei Calma Vamos aqui Deixa eu ver aqui, ó Onde que vai ser já o bioma plane Ah, beleza Aqui já é o bioma plane, já Vamos aqui Ih, não pode Mas eu não consigo invocar Não tô entendendo Pera aí Deixa eu subir lá pra cima de novo Calma, calma, calma Meu Deus do céu Calma aí Deixa eu ver Eu quero tentar entender Por que que tá acontecendo isso Calma Deixa eu vir aqui de novo Ah, acho que ali era safe zone ainda Ah, beleza É, deve ser safe zone Caraca, eles batem em mim Only hit aqui, Flash Calma aí Only hit não Não é pra você também Quero, quer que eu te ajude? Migo, 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 Migo Lascou, Migo Ah, eu morri Morri Migo, Migo, Migo O Napa e o Vegeta são muito fortes Eu não esperava por essa Gente Nossa, a gente foi botar o Kaioken O Kaioken ferrou mais ainda com nós, gente A gente já perdeu, já Ai, meu Deus do céu Ô Nitro, é que você tem que entender O nosso Kaioken A gente precisa tá muito forte pra usar eles, entendeu? Eu tô vendo Eu fui tentar usar o Kaioken Mesmo assim não funcionou, Flash Porque, sei lá Eles bateram em mim, ó Only hit aqui E mataram hoje Pra você ficar mais resistente Pra aumentar a nossa defesa Porque a minha tá 17, tá ligado? E infelizmente a gente perdeu Mas, não se preocupe Porque a gente vai reviver É fácil Só a gente esperar um pouquinho aqui A gente pode reviver Porque não tem motivo mais pra gente Tipo, o senhor caiu, né? Inclusive, acho que o senhor caiu Tava com saudade de nós Oi, senhor Caio Senhor Caio Então, depois que a gente reviver Eu prometo pra vocês Que a gente vai tentar É... Treinar na sala do templo E aí a gente vai conseguir TP, 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 TP E aí vai ser uma coisa legal Mas, pessoal Olha só Caso vocês tenham gostado Esse vídeo já sabe Deixa aí o seu beijo Deixa o like Compartilha com seus amigos Um grande abraço Valeu, falou E tchau Fui Tchau 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 Tchau